Um espaço para refletir sobre a vida e deixar as emoções fluírem. Sabe do que eu estou falando? Acertou quem pensou no teatro! Bom, eu acho que o teatro é importante como qualquer outra forma de arte, é importante para que a gente, ser humano, entenda que a vida é muito mais do que acordar, comer e trabalhar também. É óbvio que tem os trabalhadores do teatro, mas para quem vai ao teatro, para quem consegue assistir teatro, usufruir do teatro, faz a gente perceber que a gente está vivo de outra forma. Respirar em outro tempo, pensar em outras coisas, deixar ser tocados por outros sentidos também. Quem tiver oportunidade, faça teatro, assista teatro, prestigiem os artistas, vão ao teatro! Eu vou é!